Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimo Sr. Presidente do Governo, excelentíssimos senhores secretários. Antes de começar esta intervenção, eu quero manifestar o meu requisito por ter aqui ao meu lado direito o Sr. Secretário da Mesa, que já foi meu advogado oficioso, o Sr. Joaquim Marujo, em Santa Cruz. Eu fui julgado num caso da Juíza dos Sete Marilhos. Este senhor era o meu advogado de defesa, quase que o ia preso. Pronto, mas isto é apenas um apontamento para refrescar a memória dos senhores deputados. Quanto ao assunto que realmente nos interessa, que é o Governo do Dr. Miguel Albuquerque, eu, a convicção minha do meu partido é que o Sr. Dr. Miguel Albuquerque era muito capaz de fazer um bom Governo ao serviço da Madeira e dos madeirenses e porto-santenses. Naturalmente, nós acreditamos que ele é um democrata. Mas, para que o Governo dele fosse eficaz, naturalmente tinha que estar aliado aos democratas. Porque ele é um democrata que não está rodeado de democratas. E, por isso, não vai levar a bom termo o propósito que tem de fazer uma boa governação. Porque é exatamente aquilo que se passou com o Marcelo Caetano quando a queda do ditador Salazar. O Marcelo Caetano tinha bons propósitos. Queria, portanto, arrejear o regime. E ele até dizia, na altura, que optava por uma certa descentralização. E, até no princípio, tinha de retirar poderes à PIDE. Mas o problema é que ele estava refém dos ultras do regime. Os ultras queriam manter o Império, queriam manter as colónias, queriam manter os monopólios da Crufe, do Champalimu e outros. Não deixavam, realmente, o Marcelo Caetano fazer as reformas que se impunham ao país. Para que houvesse uma transição democrática em Portugal. Ou mesmo se passa com o doutor Miguel Albuquerque. Porque ele está refém dos grupos económicos. É do senhor Jamer Ramos, do filho do senhor Jamer Ramos. É do senhor Miguel de Sousa, dos primos da Porto Santelaine. É do senhor Dionísio Pestana. Portanto, mesmo que ele queira, realmente, fazer uma boa governação, não pode que eles tenham os democratas a apoiá-lo. Está apoiado, justamente, nos grandes grupos económicos que enriqueceram à custa da chamada autonomia. E é sintomático. E é um sinal dos tempos que o banco, que era um sustentáculo, o empório do regime jardinista, dá sinais de queda. Está periclicante. A ameaça ruído. E este é o sinal que o império jardinista está no fim do fim. E o senhor Miguel Albuquerque quer fazer o impossível. Quer manter um regime que está morto e que é aí. E que não tem qualquer hipótese de reabilitação. Quem não se lembra, por exemplo, o que foi o Banif, que foi o sustentáculo da flama, os empresários do regime iam todos lá buscar dinheiro. Quem não se lembra do Império Sá, que financiava-se no Banif. Doutor Alberto João Jardim ia buscar dinheiro ao Banif para fazer obras, para colocar a parte do dinheiro que a madeira tinha que pôr para aceder aos fundos da União Europeia. Mas o depósito esquecesse de reembolsar o banco. O banco está praticamente falido. Aí, com toda a certeza, para ser salvo e para que os madeirenses e os nossos imigrantes que lá têm o dinheiro e que confiaram naquele banco não o percam, vai ser a República, vai ser os contribuintes, vai ser o governo do senhor António Costa, que tem que vir em socorro do banco, com o dinheiro dos contribuintes, para salvar o dinheiro daqueles que o depositaram. E só para citar, só para vermos até que ponto os interesses dos grandes caciques do regime jardinista se intercruzam, eu ainda hoje encontrei um treinador do atletismo do marítimo. Aí ele dizia-me, coelho, você sabe uma coisa? A verdadeira história do Estado dos Barreiros. Aqui na lei havia os interesses do senhor Jaime Ramos. Ele comprou a quinta, portanto, aquelas quintas daquele senhor da empresa Madeirense de Tabacos. Aí ele pôs o objetivo, e chegou a comprar terrenos ali na Praia Formosa, com a ideia, portanto, de um futuro campo do marítimo ser lá construído. O senhor Rui Alves também comprou lá terrenos. Ele queria ser despropriado, já tremendo, senhor presidente. O que acontece com o doutor Alberto João Jardim para dizer que mandava bater o pé e disse que não, o Estado do Marítimo vai ser aqui nos Barreiros. Lá estragou um negócio no senhor Jaime Ramos. Muito obrigado, senhor presidente. Ele tinha comprado aqueles terrenos todos e agora não consegue fazer o razão. Tem que dito. Muito obrigado. Obrigado.